Gados. Então, hoje em dia essa cultura de ser um gado está muito presente no nosso cotidiano, não é mesmo? Sabe, aparentemente todo mundo que você conhece é um gado. Sabe aquele personagem da cultura pop que você costumava admirar, tipo o Mordecai? Bom, ele é um gado. Nojento. Sabe o Homem-Aranha que você costumava assistir na sua infância? Bom, ele também é um gado. E sabe aquele youtuber de comentário que você provavelmente está assistindo agora? Sim, ele também é um gado. Mas com todo esse papo de gado circulando por aí, gado pra cá, gado pra lá, eu acho que... Sem mentira, cara, essa é uma das melhores épocas pra você ser uma e-girl e ficar milionária em cima de gados. É sério, se eu fosse mulher nesse exato momento, eu provavelmente estaria agora vendendo meus packs por aí, porque, eu não sei vocês, galera, mas eu, eu gosto de dinheiro, mano. Dinheiro, dinheiro é legal. Então, se você é uma e-girl, não perde tempo, venda seus packs. Tô brincando, tô brincando. E você me pergunta, beleza, Wolf, aonde você quer levar com esse seu papinho? Aonde esse papo nos leva? Esse papo nos leva a uma garota chamada Pokimane. Caso você não saiba quem Pokimane é, ela é uma streamer e youtuber extremamente popular e tem milhões de seguidores em ambas as plataformas. É o seguinte, mano, ela cativou muita gente devido a sua incrível personalidade e seu jeito positivo e divertido de ser. Tipo, olha pra ela, mano, olha pra ela, ela é tão kawaii. Com todo esse jeito positivo e alegre e toda essa beleza que resplandece dela, ela basicamente conseguiu uma fazenda de gados. Ela basicamente tem milhões de gados. Tem literalmente um império de gados ao seu redor, que faz ela ficar multimilionária a cada dia, apenas ganhando dinheiro em cima dos gadinhos dela. Bom, caras, pra começar esse vídeo, eu gostaria de ler alguns comentários de gado que a Poki recebe. E pra ser sincero com vocês, eu não acho que isso esteja a nível de ser chamado de gado, saca? Eu acho que isso aqui tá mais pra uma doença mental. Eu não tô nem zoando, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô um pouquinho apertado nas minhas economias, mas eu ainda assim vou doar 500 dólares pra ela essa semana. Eu espero que ela veja isso e saiba que eu amo e que eu tenho saudades dela. E aqui tá nosso pequeno gadinho com a Pokimane aqui do lado. Então, ok, mano. Ok, você pode me chamar de gado. Vai em frente, me chame de gado. Seja duro comigo, me chame de gado mesmo. E talvez eu seja, tá ligado? Eu admito isso. Mas, eu acho que eu não chego a esse ponto que esse cara chegou, saca? Tipo, isso é um nível totalmente superior. O máximo que eu faço é curtir umas igrejas no Twitter, betar umas no Instagram. Mas ao ponto que você chega de doar 500 dólares, é, cara, eu acho que você tem sérios problemas mentais, amigo. E tem muitos outros exemplos de caras gadando pra ela da maneira mais infantil e idiota possível. Tipo, tem até gente que atrasa o aluguel e todo esse tipo de coisa só pra doar pra ela. Eu acho que, galera, no fim do dia é isso que importa mesmo, saca? O mundo acabando, pandemia rolando, caos mundial. Mas o que importa é deixar uma garota que já tá milionária ainda mais milionária, saca? Tipo, pfff. Então, bela senhorita, será que eu poderia doar todo o meu dinheiro? Assim minha família passa fome, minha avó está no hospital doente, meu pai tem problemas alcoólicos. Mas, é sério, eu preciso doar todo o meu dinheiro pra você porque eu te amo. Claro, claro, me ajude a ficar mais milionária do que eu já sou. Mas, enfim, vamos deixar essa história de gado um pouquinho de lado, beleza? Porque eu quero focar um pouco mais aqui nas polêmicas que a nossa querida e-girl, rainha da positividade e deusa dos gados, se envolveu recentemente, beleza? Porque eu acho que vocês sabem, né? Se uma pessoa, ela é tão perfeita assim, ela transparece ser uma coisa tão perfeita, Bom, geralmente ela tem algo a esconder, provavelmente ela é uma serial killer ou ela trabalha pra Ku Klux Klan. Mas, não é esse o caso, saca? Não chega a esse nível, fica tranquilo. Ela também é muito popular na gringa por se envolver em diversas polêmicas e eu quero aqui focar em duas em específico, beleza? É o seguinte, mano, ela consegue ser uma das maiores hipócritas que eu já vi passarem pela internet, saca? Porque é o seguinte, pegue como exemplo esse clipe aqui, onde ela fala que zoar a aparência de pessoas não é algo muito legal, é algo extremamente errado fazer isso em frente a milhões de pessoas. Ok, beleza, então você tem esse clipe onde ela aparenta ser tão positiva e tão... Nossa, eu abraço os direitos das pessoas, eu tô tão preocupada com a aparência das pessoas e com bullying e esse tipo de coisa. Mas, pega esse outro clipe aqui de uma live dela, onde ela literalmente zoa a aparência de uma pessoa pra Geralda lá e vem... Então, tipo, o que que aconteceu com aquele papinho de Ah, e não pode zoar pessoas pela aparência na frente dos outros? Agora você tá fazendo a mesma coisa. Sim, galera, apresento pra vocês a maior hipócrita e rainha dos gados da face da Terra. Mas a outra polêmica que ela tá envolvida, e eu acho que essa aqui é um pouquinho mais pesada, é com um youtuber de comentário de mais de 400k chamado Amgandan. E o que basicamente aconteceu é que esse cara fez esse vídeo zoando os gados dela. Basicamente o que fiz aqui, tá ligado? Uma zoação e pá, zoou os gados dela. Só que a Pouca, ela reagiu a esse vídeo em uma live e eu acho que ela não aceitou muito bem essas zoações. Eu até consigo entender ela, galera. Eu acho que basicamente deve ter passado alguma coisa assim na cabeça dela. Nossa, eu preciso defender os meus gadinhos fofinhos que me entopem de milhares de dólares por dia? Faz sentido, faz sentido se você parar pra pensar. Mas eu acho que o que ela fez foi a coisa mais imbecil e idiota possível, saca? Porque, beleza, ela não gostou da zoação, ela achou meio cringe o vídeo dele. Ela não gostou, ela não gostou. Simplesmente não gostou. E o que que ela fez? Ela simplesmente foi atrás dos patrocinadores do cara. Qualquer pessoa iria apontar esses gados dela. E eu vou dizer, para essa empresa, Para você que não entende o que que isso significa, é basicamente a maior idiotice que alguém pode fazer na face da terra. Eu acho que é a coisa mais babaca que alguém pode fazer, saca? Mas sério, galera, ir atrás dos patrocinadores do cara, que simplesmente é uma coisa que envolve a vida financeira dele, saca? E isso poderia impactar de verdade ele, tipo, drasticamente a vida dele, saca? E tipo, tudo isso só porque ele zoou alguns gados seus? Ah, meu amigo, sua porquinha suja e trapaceira. Mas uma coisa que não me entra na cabeça aqui, galera, é do porquê que uma mulher simplesmente multimilionária e extremamente popular vai atrás de patrocinadores de um canal pequeno, entre aspas. Tipo, caraca, é sério que você não aguenta algumas piadinhas? É sério que você precisa tentar ferrar a vida financeira das pessoas só porque ele zoou alguns gados? O que eu tô falando é que as críticas não foram nem pra ela, saca? Mas ela sendo uma babaquinha como ela é, ela teve que ir atrás dos patrocinadores do maluco, mano. E sério que você vai proteger os seus gadinhos a todo custo? Isso aqui eu acho que já virou um paradoxo, mano. Tipo, meu Deus, sejamos sinceros, a Pokimane já tá gadando os próprios gados. Acho que daria uma boa reflexão, saca? O paradoxo do gadismo, uuuuh. Mas enfim, tem várias outras polêmicas que ela tá envolvida, que eu não quero me aprofundar muito nesse vídeo. Mas simplesmente ela dá strike em vídeos onde os caras estão simplesmente criticando algumas atitudes que ela tem, que são bem, bem merda, pra ser sincero. E todo esse tipo de coisa, então ela vai tentar ferrar com os caras a todo custo, saca? Mas eu não quero me aprofundar muito aqui porque eu acho que esse vídeo já tá ficando grande demais, então... Mas enfim, eu acho que é isso, eu já consegui apresentar pra vocês mais ou menos quem a Pokimane é. Rainha dos gados, hipócrita, ela tenta ferrar a vida dos outros a todo custo, então... É, basicamente, essa é a Pokimane, mano. É aquele típico caso da personagem que parece tão bonitinha, mas que basicamente esconde um terrível mal dentro dela. Mas enfim, eu acho que no mais esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixa o like aí. Compartilha esse vídeo se você puder. E se inscreve aí, mano, se inscreve aí, por favor. Então é isso, até o próximo vídeo, galera. Fiquem bem aí e até mais. Tchau, tchau.